Tá, então tá aí ó, eu mudei um pouco a redação pra adaptar, tá? Então, seguinte ó, um solução, vamos ver, solução Um time de beisebol joga em um estádio para 55 mil espectadores Com o preço do ingresso a 10 dólares, a frequência média tem sido 27 mil, 27 mil espectadores Quando o preço do ingresso abaixa para 8 dólares, a frequência média aumenta para 33 mil espectadores A pergunta é, qual deve ser o preço dos ingressos para maximizar a receita? Para maximizar a receita, a vírgula é aqui Supondo que a demanda é linear Em economia, o que eles chamam, isso não sou eu que defino não, né? O pessoal de economia, tá até no livro isso A demanda, tá certo? É É É o preço do ingresso Em função A demanda é o preço de um produto Em função da quantidade de unidades vendidas Isso é que é demanda, que eles chamam de demanda É o preço É o preço Tá Em Que é função Do número de unidades vendidas Isso é que é a demanda E ele está supondo que a demanda é linear Ou seja Ele está supondo o seguinte Hum É Vamos pensar assim Vamos pensar assim Ele está supondo que isso é linear Então ele está supondo o seguinte Solução Vamos traçar o gráfico Frequência por demanda Mas eu vou botar o contrário Eu vou botar demanda por frequência Demanda por frequência Tá Teria que botar frequência por demanda Mas eu vou botar demanda por frequência Porque quando o preço do ingresso É oito dólares É oito dólares Qual é a frequência Hein Trinta e três Mil pessoas Eu vou botar só trinta e três Significa que a frequência está medida em mil Tá Tá bom Então trinta e três Para facilitar Então a função O inverso da função de demanda Na verdade eu estou botando É o inverso da função de demanda Tá E É trinta e três E quando o preço Então trinta e três É maior Porque Tem uma Trinta e três E quando o preço Mas é isso mesmo E quando o preço É dez O preço do ingresso é dez Qual é a frequência Quanto Vinte e sete E ele está supondo Que a demanda é linear Olha se a demanda é linear O inverso da demanda é linear Então Ele está supondo Que essa função daqui para cá É uma função afim Ou seja A função afim É linear Linear Mas nesse sentido É afim Tá Na realidade não é linear Porque linear É o múltiplo de x Na realidade é afim Tá Da forma a x mais b Isso quer dizer que é linear A variação é linear Quando é dada por uma função afim Mas uma constante Tá Essa é a definição Que o pessoal usa Como isso Se bem que transformação linear É outra coisa Não tem a constante Mas se aceita isso Então ele supõe Que isso aqui é um segmento Ou seja Se o segmento Como é a frequência Em função de x Tá Tem-se Sendo f A frequência Sendo F A frequência Então vamos lá Sendo f A frequência A Frequência A quantidade Por jogo Né Frequência média E x O preço O preço Quer dizer Admitindo as hipóteses O preço do ingresso Tens A frequência Em função de x Como o que Como a frequência Em função de x Dada por uma função linear Qual é Qual é o coeficiente angular Aqui Qual é Qual é Qual é o coeficiente angular Qual é Hã Trinta e três Vinte e sete Sobre quatro Sobre quatro Oito menos dez Fez X menos oito Mais X menos oito Mais trinta e três Que é justamente Lembra da função afim É X menos oito Quanto é o valor Dessa função no oito Quanto é aquele angular De função no oito Essa função é a função afim Qual é o valor Dessa função no oito Trinta e três Qual é o valor Dessa função No dez Trinta e três Menos vinte e sete Trinta e três Menos Porque aqui é É É É Dez menos oito Dá dois Dividido por oito Menos dez Então fica Vinte e sete Menos trinta e três Mais trinta e três Dá vinte e sete Tá certo Então isso aqui dá Olha quanto é que dá A frequência Em relação a X Quanto é que dá Isso aqui Dá Menos três Né Então isso aqui Vai dar Menos três X Tá certo Mais vinte e quatro Mais trinta e três Tá Que dá Menos três X Mais o que? Cinquenta e sete Então isso é a frequência Em função De X Agora observe o seguinte Ó Com X Variando aonde Ó Essa frequência Não pode ser maior Do que A capacidade do estado Então você observa O seguinte Com Esse Esse valor aqui Menos três X Mais cinquenta e sete Menor Igual a quanto? A cinquenta e cinco mil Que é cinquenta e cinco Tudo eu tô mudando em mil E tem que ser maior Que é igual a Zero Tá certo? Tá certo? Ou seja Ou seja X pertence a que intervalo? X Não Vamos lá Primeira conta Menos três X Mais cinquenta e sete Tem que ser maior Igual a zero Então Menos três X Tem que ser maior Do que Igual a Menos cinquenta e sete Mas isso ocorre Se somente Se O X Menor Igual a Cinquenta e sete Sobre três Ok? Aqui Menos três X Mais cinquenta e sete Tem que ser menor Igual a Cinquenta e cinco Mas isso ocorre Se somente Se Menos três X Menor Igual a Menos dois Que é se somente Se Dois terços Então O X Varia onde? O X Varia no intervalo Dois terços Dois terços Estou certo? É Até Cinquenta e sete Sobre três Ok? Agora Sendo o R A receita Que tem uma vírgula Tem uma vírgula Bem Agora Continuar aqui Sendo o R A receita É o que arrecada Essa restrição aqui Porque a frequência Tem que ser menor Igual a cinquenta e cinco Não pode passar Da lotação E tem que ser maior Igual a zero Quando não vai ninguém Você pode dizer Só mais uma vez Quando se chegar O R O X Na expressão No começo É a mesma Explicação Lá No caso Da Ah da dezenove É Da dezenove Pronto Da dezenove Da dezenove Da dezenove Exato Beleza Dezenove Pronto Então O preço do ingresso Está variando Entre dois terços Dezenove É o que a lógica Diz Tem que seguir a lógica Porque é o seguinte Eu quero pegar Uma função afim Passando por dois pontos Então com o eficiente angular Eu já sei Quem é Variação do Y Sobre a variação do X Se eu multiplico Por X menos oito No oito é zero Tem a distância aqui É o X Aqui É o X menos oito No oito é zero Então eu somo O trinta e três Agora eu somo O trinta e três No oito Vai dar trinta e três No oito Trinta e três E no dez Foi feito Para dar o que? Com o eficiente angular Vai ficar aqui Vai ficar Dois Menos dois Dá menos um Aí fica vinte e sete Menos trinta e três Mais trinta e três Dá vinte e sete Tem que fazer isso rápido Tá? Função afim Tá? Então sendo o R a receita Sendo o R a receita Quer dizer O que vai ser arrecadado Tem-se Quem é a receita Em função do preço do ingresso? Quem é? É o que? É a frequência É a frequência Vezes o valor do ingresso Ou seja É quanto? É É A frequência vai ser Menos três X dois Menos três X dois Mais Cinquenta e sete X De fato Função quadrática O A negativo Concavidade voltada Para baixo Vai ter máximo Tá? Mas eu não quero O máximo global Eu quero o máximo Onde? Local Local não Eu quero o máximo Nesse conjunto Eu quero o máximo Nesse intervalo fechado Tá? Mas isso é fácil Isso é fácil Por quê? Tá? Isso é fácil Por quê? Porque Observe Observe o seguinte Tá? Se você pegar O dois terços O intervalo dois terços Ó Intervalo dois terços Até qual o intervalo? Qual é? Dezenove Tem várias maneiras De fazer isso Eu prefiro fazer assim Tá? Eu prefiro fazer Dessa maneira Tá? É Quem é? Tem esse R de X Logo Qualquer que seja X Pertecente a quem? Ao intervalo Dois terços Dezenove Logo Você tem O que eles chamam De receita marginal Né? Em economia Eu acho que é isso Em economia Eles chamam de receita marginal Que é a derivada Da receita Ele já viu? Então tem aplicação É receita marginal Quem é R linha de X? Quem é? Diga O que? O que? O que? Simplificar o S3 X para o mais que o Cef O 3 O 3 O 3 O 3 O 2 O 3 O 3 O 3 O 3 O que é que você quer? O que é que você quer? O 3 Linha de X Quem é? Menos 6X Mais quanto? Mais 57 Qualquer que seja X Pertencente ao intervalo Dois terços Dezenove Então como é que fica a derivada? Ó Então você tem Claro que esse número Quem é a raiz da derivada? Quem é? Raiz da derivada 57 sobre 6 Olha 57 sobre 6 Está aqui no meio Meu filho Pode olhar 57 sobre 6 É maior do que dois terços Você tem 57 Sobre 6 Aqui a derivada O sinal da derivada A derivada É zero aqui É a função quadrática Mas eu vou fazer tudinho A derivada é zero aqui Antes A derivada é positiva A derivada é a função afim Menos 6 Depois a derivada é negativa Então 57 sobre 6 É ponto de Máximo Está certo? Daí Daí Quer dizer Dessa derivada aqui Daí 57 sobre 6 É ponto de Máximo É ponto De Máximo De E Lembre que X É o preço Do ingresso Eu estou dando a receita Em função de X Porque eu tenho a frequência Em função de X 57 sobre 6 É ponto de Máximo De R No intervalo Que interessa Qual o intervalo Que interessa? Qual é? 2 terços 19 Então quanto é que tem que ser O preço do ingresso? Da 9,5 Hã? Da 9,5 Da 9,5 É Logo Logo Portanto Portanto O preço do ingresso O preço Do ingresso O preço do ingresso Deve ser Quanto, hein? 9 dólares E 50 centavos Para Receita Máxima Para Receita O que é, hein? Para Receita Máxima Bem, a função Quadrática É o máximo Tem máximo Só que eu quis Enquadrar aqui No tempo Da derivada Que você já sabe, né? Tem Entendido? Pronto Pode terminar Não